Conjunto Milon do 4x8. Esse é o vídeo, gente. Kit de Milon do 4x8. Esse kit vai ter dois modelinhos, tá? Pra vocês. Lembrando que todos os kits da Milon estão esgotando em questão de, no máximo, 48 horas, sendo otimista. Então, quem gostou, já corre pra garantir o seu. E se quiser mais, leva mais de um. Esse kit vai ter seis conjuntinhos, duas peças por tamanho. A gente tem esse modelo que tem malha aqui na manga. E aqui tecido plano no meio. Aqui é um short saia. Então, quem tem cliente de evangélico, gente, vai vender super bem essa peça. Ela tem duas cores, tanto no vermelho quanto no rosa, que eu vou mostrar na sequência. O segundo modelinho também é de saia, com shortinho embutido. E aí a gente tem a blusa, que é uma regata. E aqui atrás, ela tem esse recorte com dois botõezinhos, tá? Ele aí você abre e fecha. E aí, novamente aqui, esse conjunto agora numa variante de cor de rosa. E, gente, sentem na cadeira. Cada conjunto tá saindo por R$29,50. Corre pra garantir o seu kit com a referência da tela. E não se esqueça que os kits da Milon você garante no site, na loja ou no WhatsApp. E aí, gente, sentem na cadeira. E aí, gente, sentem na cadeira. E aí, gente, sentem na cadeira.